Olá gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que vocês me pediram muito que é pra mostrar todos os produtinhos da MAC que eu tenho Eu já aviso que não são muitos produtos Também não é pouco, eu tenho uma quantidade considerável de produtos E eu espero muito que eu possa ajudar vocês Tirar alguma dúvida ou indicar algum produto que vocês estão procurando Pra começar, o tipo de produto que eu tenho que eu mais tenho é o de pele Então eu vou começar pela base Studio Fix Eu tenho duas unidades da base Studio Fix Uma é NW25 e outra é NW30 A NW30 é um pouquinho mais escura A minha NW25 ela tá com o pump que eu comprei na loja da MAC Ele tá em torno de 30 reais se eu não me engano Só que eu não comprei o meu aqui no Brasil E a outra tá sem o pump, ela tá só com a tampinha normal que vem na base Eu indico muito essa base, já fiz um vídeo resenha falando sobre ela Então se tu quiser saber mais sobre essa base É só tu olhar esse vídeo, eu não vou me prolongar muito aqui Porque é só pra mostrar os produtos que eu tenho Tá? Então se quiser saber mais sobre essas bases, valor, tudo É só tu ver a resenha que já tem aqui no canal O meu próximo produto da MAC também é de pele É esse produto aqui Que é o Studio Fix Powder Na realidade isso aqui não é um pó Eu que acho que é um pó É uma base em pó Só que eu uso como pó normal Eu nunca uso assim como base Eu nem sei como que isso aqui poderia ser uma base Tá? A cor dele é NC40 Eu acho esse pó aqui incrível Ele tem uma cobertura muito alta Por ser uma base em pó Ele deixa a pele muito sequinha Muito sequinha mesmo Então pra quem tem a pele oleosa Esse pó aqui é incrível É um super investimento Continuando na parte de pele Eu tenho dois corretivos Studio Finish Concealer da MAC Tá? Esses corretivos aqui Eles tem proteção solar Fator 35 Eu tenho duas cores bem diferentes A primeira que eu comprei foi a NW25 Que é o que tá bem pouco usado Porque ela fica muito escura na minha pele Então eu uso quando eu tô mais morena Assim, tipo, bem morena E a NC30 é a que eu uso sempre Porque ela fica um pouquinho mais clara Que o meu tom de pele Só que dá uma iluminada bem legal Continuando em pele Eu vou mostrar três produtinhos pra vocês Pra finalizar a parte assim de rosto Tá? O primeiro que eu vou mostrar vai ser o Harmony Que é um Powder Blush Matte da MAC É com ele que eu faço contorno Com ele que eu tenho amado fazer contorno Porque ele é bem matte Uma cor que eu acho perfeita pra fazer contorno Combina super com o meu tom de pele Muita gente me pergunta Com o que eu faço o meu contorno Essa marcação aqui que vocês estão vendo E é com ele E eu indico muito Eu tenho ele há bastante tempo E ele dura muito De blush, meu blush preferido da MAC Que o nome dele é o Warm Soul Ele é um Mineralize Blush Ele não é opaco Ele tem cintilância E uma cintilância dourada Ele é lindíssimo Eu amo esse blush Ele é um rosa queimado Então se tu não gosta de blush rosa Rosa Esse ele é uma ótima opção Porque ele dá esse tom mais rosadinho Pro rosto Só que sem ficar aquele rosão Sabe E agora por último Mas não menos importante O meu Soft and Gentle Mineralize Skin Finish da MAC Esse aqui é o iluminador mais famoso da MAC Né Que eu acho que a maioria das blogueiras tem Ele é bem grandão O meu ainda tá na embalagem antiga Porque isso aqui vai demorar muito pra acabar E gente Pra mim É o iluminador mais lindo que tem Eu já experimentei outros Já experimentei outros da MAC Mas eu me apaixonei por esse aqui Desde a primeira vez que eu usei Eu sei que tem de infinitas marcas Carésimas E marcas nacionais Enfim Eu tenho os adaios que eu amo Mas pra mim esse aqui Ainda é o campeão A luminosidade que ele dá pra pele Não sei se vocês conseguem ver daí É coisa de outro mundo Gente É incrível E eu sou apaixonada por esse iluminador Agora no quesito olhos Eu tenho três produtinhos pra mostrar pra vocês O primeiro é o Paint Pot Painter Que é aquele produtinho Que a gente passa na pálpebra Antes de começar a maquiagem Ele é um fixador de maquiagem O segundo produto que com certeza vocês conhecem É o Black Track Fluid Line Da MAC Que nada mais é O delineador em gel Esse delineador em gel Ele é muito bom Muito preto Ele dura bastante Ele é difícil de sair Eu não tenho muito o que falar dele Porque mesmo quem não tem Já viu alguma vlogueira usando Porque ele é super famoso Super famoso mesmo Continuando nos olhos O próximo produto da MAC É essa sombra Que se chama Pick At You Mega Metal Shadow Todo nome fácil Que eu sei pronunciar assim Que é uma belezinha Então gente Essa sombra é uma sombra cintilante Ela é ótima pra dar Aquela iluminada abaixo da sobrancelha Também dá pra passar ela na pálpebra Pálpebra toda Tá então É uma sombra comum assim Eu tenho a sombra da MAC Há bastante bastante tempo E já tá no fim gente Porque como eu falei pra vocês Eu não tenho tantos produtos assim E os próximos produtos são As minhas paixões Que são poucas ainda Mas que eu espero aumentar São os meus batons da MAC Eu já fiz um vídeo falando sobre cada um deles Eu mostrei cada um deles especificamente Falei sobre eles Então agora eu não vou me prolongar muito Se tu quiser assistir o vídeo Sobre os meus 5 batons da MAC É só clicar nesse link aqui Que tá aparecendo pra ti Que lá eu falo sobre cada um deles, tá? Mas pra não te deixar curiosa Eu vou te dizer os nomes Heroine Que é aquele batom roxo Famosíssimo da MAC O Blanket Que é um batom nude Ele tem textura amplified Ou seja, ele é cremoso O Rubio É claro que todo mundo conhece Que é aquele vermelho super famoso da MAC Da linha Retromatte Ele é bem mate Fica bem sequinho no lábio O batom com o nome mais difícil da história Que é o Relentlessly Red Consegui falar? Muito bem Que é um coral bem parecido com esse que eu tô usando E por último, mas infinitamente não menos importante O Flair of Fabulous Que é o meu batom rosa favorito da vida Que tá no fim Preciso comprar um novo Mas vai lá, assiste o vídeo Porque eu falei bem especificamente Sobre cada um deles Mostrei eles Enfim Então vale a pena dar uma conferida no vídeo Bom gente De novo Falei pra vocês que não eram muitos produtos Mas eu adoro cada um desses produtos Eu uso muito todos eles Eu sei que MAC é uma marca cara Que nem todo mundo tem condições de comprar E que às vezes vocês preferem que eu não use tanto nos tutoriais Porque é realmente uma marca de mais difícil acesso Mas assim, eu sei que tem muita gente que gosta Que tem curiosidade de saber Por isso que eu trouxe aqui pra vocês E se um dia tu quiser investir mais em algum produto da MAC Assim, eu te indico Compre algum produto de pele Como por exemplo base ou corretivo Ou compre os batons Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram não esqueçam de curtir Pra eu fazer mais vídeos desse tipo Inclusive vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários Sugestões de marcas que vocês querem que eu mostre mais aqui Eu tenho produtos nacionais e importados Que eu posso mostrar pra vocês Aqui é a minha coleção de maquiagem Só que não mostrar toda ela Mostrar especificamente pra que eu possa falar Sobre cada produto um pouquinho E não esquece de se inscrever aqui no canal também Porque daí tu recebe meus vídeos em primeira mão Ah, e também não esquece de me seguir lá nas redes sociais Os links estão todos aqui embaixo no box de informações Junto com o post no blog E foto dos produtos, tá bom? Então é isso minha gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau